Brasil, Fernando Fontana. Tudo que rolou na goleada do Brasil contra o Panamá, rola. O Brasil está na cabeça do torcedor goiano. Cabelo é esse aí, pô. Verde e amarelo, né? Já a escalação... Neymar, Hulk, Júlio César, Dante, Fred. É, é... Esqueci doido, tava dando. Mas tem um nome que ninguém esquece. É o dele, do Xodó Neymar. Eu amo Neymar. Pra quem duvidava que ele já tinha se recuperado da lesão no pé, Neymar voltou a ser Neymar. O camisa número 10 da seleção brasileira deitou e rolou aqui em Goiânia. E provou que nesta Copa vai carregar o Brasil nas costas. Antes do jogo, ele virou barbeiro. Ajudou o Hulk a dar um tapa no visual. Não, negócio de cabelo, a gente tava conversando ali, mas não tirou o foco do jogo. E durante o jogo, ele virou o cara do jogo. Neymar é o craque. Acho que isso é indiscutível. Imagina se não foi o cara que abriu o placar. Que cobrança de falta. Tá ficando especialista nisso, hein? Sempre treinei, né? Sempre, todos os treinamentos treinando falta e cada vez mais profissional. Aí o garoto prodígio da seleção quis dar um presente pro Fred, que não aproveitou. Então, ele ajudou o Dani Alves. Distraiu a zagueirada pedindo pênalti. E na sequência da jogada, o lateral mandou ver. Neymar infernizou tanto os panameños que eles perderam a compostura no final do primeiro tempo. Mas isso não intimidou o craque na segunda etapa, que deixou o Hulk na cara do gol pra fazer 3x0. Ele fez a mesma coisa com o Fred, mas o cara não tava num bom dia. Aí o jeito foi ajudar quem está buscando uma vaga no time. Neymar começou a jogada, que terminou com o gol de William, 4x0. Ele estava com tanta vontade de fazer estipulias que mal deixava os panameños com a bola. E antes do apito final, o craque ainda pedalou. Usou um chapeuzinho e, claro, garantiu vaga pro jogo contra a Sérvia. Ele não vai ser poupado, não. A não ser que aconteça alguma coisa nesses 3, 4 dias aí que faltam pro jogo. Isso quer dizer que o torcedor de São Paulo pode se preparar. Porque, com certeza, espetáculo como esse vem por aí. Olha, todo mundo falava que o Felipão já tinha o time escarado, titular. Ontem ele fez algumas experiências. Ele tem mais dúvida na seleção depois de ontem? Ah, eu gosto de ouvir nessa hora o meu conselheiro pra assuntos táticos. Ceará. Que é Luiz Ceará. Luiz Ceará. Não, eu acho que o Felipão tem o time titular na cabeça. A gente até conversou, eu e o Juarez. O time dele é aquele que jogou na Copa das Confederações. E ele não vai mudar o time. Ele tá fazendo algumas experiências pra saber como é que os caras se comportam. Mas não vai mudar o time absolutamente. E outra coisa. Vai jogar o Neymar sexta-feira. E o Neymar é um moleque travesso. Ele joga bola como joga pelada, gente. Isso aí é o que a gente tem que esperar. O time do Brasil, sem o Neymar é um time comum, não acho um time comum. Acho um baita time, um grande time sem o Neymar. Com o Neymar fica um time diferenciado. É isso que eu acho. A bronca que tá essa semana aí, desde ontem, bronca entre aspas, é a seguinte. Tá todo mundo falando que o Oscar vai sair do time e vai jogar o William. E ontem na coletiva o Felipão também não desmentiu não. O Felipão ontem tava educado. O Oscar era o titular dele. Titular absoluto. O Felipão ontem, surpreendentemente, tava educado na coletiva. Respondeu a todas as perguntas. Assumiu a responsabilidade. Achou que o Brasil, nos primeiros 20 minutos, não jogou bem. Ele falou, não fez nada do que eu queria. Depois o time se assentou. Mas tá todo mundo falando que o Oscar tá muito quieto, muito inibido. É que nasceu o filho dele agora. É, então. E o William entrou e entrou. Tá dando de mamar. A Júlia. É, entrou arrebentando o jogo. Só que quando o William entrou, o jogo já tava decidido. Claro. A gente já tava 2x0 no Brasil. O William é um jogador exuberante. É, mas o Oscar tá correndo risco. Se alguém tem que falar pra ele, alguém aqui na televisão. Oscar, vamos acordar, meu filho. Acorda pra vida. Chega, dá os carrinhos, faz alguma coisa. Se mexe, pô. Mas o China tem uma teoria aqui que é o seguinte. Tem uma teoria? Da teoria. Que eu acho o seguinte. Quando um cara, que nem o Oscar, que é titular absoluto do Felipão. Aí vem por fora um jogador como o William, exuberante. Ele entra, joga, se movimenta. O cara, eu acho que o Oscar fica um pouco... O William foi revelado aonde? Em que time? Eu não sei. Prata da Casa na Corinthians. Do qual? Prata da Casa do Corinthians. Ah, do Corinthians. Ah, então tá certo. Outra coisa também aqui... O Oscar não era do São Paulo? Era do São Paulo. Prata da Casa do São Paulo. Prata da Casa. Por isso que ele vai sair do time. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, rapaz. O Júlio César, ontem na hora do hino nacional, ele chorou muito, né? Chorou. Ele achou que não voltaria nunca mais pra seleção. Quando ele tava com o uniforme da seleção que tocou o hino, ele falou, meu Deus do céu, eu voltei pra seleção depois da última Copa do Mundo. E o gramado, ontem, lá de Goiás, tava muito ruim. Você pisava, saiu uns tuchos de grama, assim. Ele escorreu o joelho, Júlio. O cara cabeceou uma bola no ângulo, o cara do Panamá, ele aprumou pra defesa. A hora que ele meteu um pó de apoio, a grama saiu. Ele escorregou e bateu a mão no chão. Eu digo, meu Deus do céu, tomou o gol. Aí, por um milagre, ele bateu a mão no chão e saiu voando. Homem-Aranha. Foi no ângulo e defendeu a bola. Homem-Aranha. Ali mostrou que ele tá realmente numa forma espetacular. Tem aqui pro Ceará, que você sempre fala nesse assunto, a galera da internet quer saber o seguinte. O Neymar deve ser poupado na sexta-feira? Já passou por esse, ileso, mas pegaram ele. Ontem eu disse aqui que eu não colocaria o Neymar. Mas hoje eu mudei de opinião. Eu colocaria o Neymar, sim. Porque eu acho que ele não tem medo de nada. Ele é um negócio impressionante. O Neymar é um cara muito esquisito e não tem medo de nada.